Eu quero te dizer que a humanidade é uma salvação de Deus. Eu edeis Deus e eu quero te dizer que você vai te informar de Deus e que você vai te dizer de Deus. o dia seguinte com a família do Estado, Então, quando a família da família está, o dia seguinte, muito grande se casar no mundo e entregar a nossa família. E para isso, nós nos podemos sempre comunicar que existem o dia seguinte. Com a vida espiritual. Quando o homem precisava visitar, o homem que ainda fazia isso, Então, é o que eu estou dizendo para fazer? Eu estou dizendo que o senhor quer dizer sobre a Eucaristia? Eu estou dizendo que é o Eucaristia. que o Eucaristia o que ele ainda fez salvação para a humanidade do qual é a abu, o loco e o centro do Eucaristia